Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero começar aqui no canal um quadro falando sobre skin care. Com esse vídeo, esse vídeo de hoje, eu quero começar aqui no canal uma sequência de vídeos falando sobre skin care. Skin care em 3 minutos, hoje vai ser vídeo de 3 minutos que eu vou falar sobre cuidados com a pele, resenha de produtos. Eu espero muito que vocês gostem, eu vou dar dicas sobre pele, minha pele é extremamente oleosa, gente, eu já tenho 32 anos, então se você está nessa faixa de idade também, de cuidados com a pele, eu acho que você vai gostar desse quadro aqui no canal, tá bom? Espero muito que vocês gostem e na próxima semana já vai ter vídeos. Esses vídeos vão ser postados sempre às segundas-feiras. Vou compartilhar com vocês a minha rotina da manhã, minha rotina da noite, de pele, no verão, no inverno, no outono, na primavera, vou compartilhando tudo com vocês e todos os produtos que eu for usando eu vou compartilhando aqui no canal também. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês gostem desses próximos vídeos que estarão sendo postados aqui no canal. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!